É a tartaruga, né? Jabuti está ligado à segurança. Ele só aparece no sonho quando tem risco, perigo à segurança. Então está havendo algum perigo aí, ou com você ou próximo a você. E está ligado à velocidade, né? Então cuidado no trânsito, a família cuidado, ore. Sempre que aparece um jabuti, depende da forma que ele aparece também, né? Mas na maioria dos casos que aparece um jabuti, tem um perigo de queda, de acidente. Entendeu? Senhor não! Eita, o senhor não apareceu! Senhor não! O senhor não está desconfiado. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. É. Quando um jabuti aparece, é porque tem alguma coisa errada. E é errada na área de segurança. Sempre envolvendo acidentes. Pancada, queda, né? O último caso de um amigo meu, foi que ele sonhou que ele pegava um balde. E dentro desse balde, tinha um jabuti. De repente o balde caía no chão, e ele ficava preocupado com o jabuti. Olha o que aconteceu. O filho dele, na época tinha um ano e pouco, né? Ele pegou aquele becinho que anda no carro, né? Do guri. E o becinho se soltou. E o menino caiu no chão, né? E bateu a cabeça. Então ele correu, fez todos os exames. Graças a Deus, não deu nada. Mas quando ele me disse, eu disse, olha aí o jabuti. O jabuti apareceu. Entendeu? Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não. Esse gato é tão sabido. É, ó. Então, assim, toda vez que o jabuti aparece, ele está avisando sobre a segurança. Jabuti, cagado, tartaruga, são animais que no mundo espiritual estão sempre ligados à segurança. Eles optaram tanto... O que é isso? É autoridade. Eles optaram tanto para a segurança que eles se tornaram lentos. Eles parecem um tanque de guerra, né? O jabuti e o cagado parecem um tanque de guerra andando, né? O jabuti e o cagado, eles preferiram segurança em tudo. Até nas emoções. O jabuti não mostra as emoções. O jabuti é o único animal chato de criar o jabuti. E eu tenho um jabuti. Cadê meu jabuti? Jabuti! Cadê ele? É bom que dá sorte, né? Ele está por aqui no estudo. É. O nome dele é Tatá. É. É dela. Tatá. Tatá? É. Tataruga. É o nome dela. É Tatá. É Tatá. Tatá está por aqui. Mas a tartaruga é ruim de criar pelo fato que ela não se apega. Ela não mostra carinho. Ela não mostra sentimento. É um animal que preferiu se fechar em todos os sentidos. Ela é segura para tudo. Ela é segura para tudo, né? É como se Deus perguntasse para o jabuti. Jabuti, você quer o quê? Quer dentes? Quer garras? Quer velocidade? Aí o jabuti disse, eu quero segurança. Eu quero andar brindado. Eu quero andar com o carro brindado. Aí Deus disse, tá bom, mas você vai ficar sem velocidade. Ele disse, não quero saber. Aí ele brindou tudo. Brindou um sentimento. O jabuti não tem sentimento. Eu já criei jabuti. É doido para ele balançar a cabeça para mim, alguma coisa. Ele come e vai embora. Ele não quer nem saber. Se você deixar a porta aberta, ele vai embora. O cachorro, o gato, não é assim, né? O gato mostra o sentimento. Balança o rabo, lambe a gente. Eu tenho um jabuti, pastor. Ela vem quando eu chamo. Muita fofinha. Ela vem... É... Tatá! Tatá! Tatá, minhas tatarugas. Tatá! Eu acho que Tatá está com medo de sim ou não. Tchau, tchau! É... É incrível. Eu já criei. Elas não obedecem, não. Elas são totalmente opacas. Né? Eu conheço um homem que parece um jabuti. É porque o animal que ele usa, o animal interior, é o jabuti. O jabuti sempre está ligado à segurança. Sonhou com o jabuti? Preste atenção. Preste atenção. Olha a segurança. Entendeu? E nós temos um animal dentro de nós, né? É... Chiquinho tem um animal muito especial. Qual é o animal que você deseja ser, Chiquinho? Você deseja ser uma águia para voar pelos céus? Você deseja de ficar lá no céu? Quê? Quê? Uma coruja para ver de noite e dar 90 graus? 360 graus na cabeça? Você quer ser um urso? Um tigre? Com os dentes afiados e unhas? Tamanho de dedos de homens? Você quer ser uma ganzela para correr 300 quilômetros? Uma onça implacável? O que é que você quer ser, Chiquinho? Ah, eu quero ser um jumento. E é? Porque nada é melhor do que o jumento. E é? Jumento é inteligente. E é? Jumento é ureia grande. E é? Jumento é forte. E é? Jumento é curioso. E é? Jumento é fiel. É fiel, mas é nerostento. Nerostento? Que palavra antiga é essa? É ter um sistema nervoso. Ah! Então, eu queria ser um jumento. E é? Super jumento. Não tem o homem-aranha? Não tem a mulher-gato? O homem-gato? O homem, como é o nome daquele filme? É o Pantera Negra? Ah! O homem-pedra? Hum! Hum! O homem-gato? Hum! Eu quero ser o homem-jumento. Ah! E é, Chiquinho? Solte o seu jumento interior. Desperte a mula, que aí você... É... Todos nós temos animais da alma, né? Ah! Essa é de Chiquinho. Chiquinho! É! Então, sonhar com tartaruga é questão ligada à segurança. Cuidado, preste atenção. Ó, ó, oi, ó. Ó, oi. Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó